Ela Jogou Mas nesse jogo Quem se deu bem fui eu Ela Jogou O nosso amor no lixo Mas nesse jogo Quem se deu bem fui eu O jogo que jogou A roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou A roda que girou E nesse jogo Eu fui o vencedor O jogo que jogou A roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou A roda que girou E nesse jogo Eu fui o vencedor Quero chamar pra cantar comigo Meu parceiro Frank Lopes Sempre apaixonado Deixa comigo Renato Flama Essa é a sucesso parceiro Ela jogou Ela jogou O jogo do amor Mas nesse jogo Você perdeu Ela jogou O nosso amor no lixo Mas nesse jogo Quem se deu bem fui eu Ela jogou O nosso amor no lixo Mas nesse jogo Quem se deu bem fui eu O jogo que jogou A roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou A roda que girou E nesse jogo eu fui o vencedor O jogo que jogou, a roda que girou Foi girando e perdeu o meu amor O jogo que jogou, a roda que girou E nesse jogo eu fui o vencedor E nesse jogo eu fui o vencedor